Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, galera! Eu sou a Natália Coelho e tô aqui pra atualizar vocês de uma novidade quentinha que acabou de sair do Coluna do Fla.com. Isso porque, às vésperas de mais um compromisso pela Copa Libertadores da América, o Flamengo fechou o patrocínio com a Havan, considerada uma das maiores empresas do setor varejista no país. Então, até então, a informação que a gente tem é que a marca vai estampar seu nome no uniforme do time principal, na manga, com o contrato previsto até o fim de 2021. Ainda não temos os valores, mas a informação é essa. A Havan vai estampar seu nome no manto sagrado, na parte da manga, até o fim de 2021. E a gente fica já na expectativa desse anúncio oficial sair pra saber se já vai ter essa estreia do novo patrocinador no jogo desta terça-feira contra o La Calera pela Libertadores, né? Quarta rodada. E aí eu já deixo aqui o convite a vocês, tanto pra nossa transmissão pé-quente aqui no Coluna do Fla, como também pra você se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo e compartilhar com a galera porque todas as informações do Flamengo é aqui no Coluna do Fla.